Ai como tá gostoso esse biscoito! Que delícia esse biscoito babé! Ah babé eu quero mais biscoito! Meu biscoito já tá acabando! Cadê o biscoito? Você deixou o biscoitinho cair? Cadê? Caiu! O vovó vai pegar mais biscoito pra ele! Vai vovó! Vai pegar biscoitinho pra mim vovó! Eu não tô conseguindo achar meu biscoito vovó! Não tô vovó conseguindo encontrar meu biscoito! Ele caiu vovó aqui vovó! Ô vovó! Tem que te comer menor vovózinho! Vai de novo vovó! Vai pegar meu biscoito vovó!